Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja, queridos telespectadores Estamos chegando com mais um programa Sertão em Festa aqui na nossa TV Cidadania Canal 7 do Cabo Total de Uberlândia Programa Sertão em Festa também assistido pela internet e pelo site www.sertãoemfesta.com.br Você é internauta que está aí navegando, vendo o programa Sertão em Festa Nosso carinhoso abraço e veja sempre o programa Sertão em Festa Paz para os seus amigos, nós vamos fazer um pequeno apoio cultural Voltamos daqui um pouquinho com Tostão e Perla Um lindo DVD gravado lá na Chaca da Mariuda Eita Tostão! Arriba! Em um baile de Asunção, gente vem e gente vai Já está chamando o tambor, a galopa vai começar 3 de fevereiro chegou, o patrão Sr. San Blas Abeniza a função, a banda da Trinidad Foi num baile de Asunção, notical do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar Quem grita mais alto vai ganhar um beijo de patrão Do meu não é do Tostão, né? Cruciando-lhe que o haverá, sarsilho de três pendientes Anilhos e terramales e o rosário decorar Eita Tostão! Calópera! 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 Eira, nunca mais te esqueceré. Eira, pra matar minha saudade, Pra minha felicidade em Paraguai eu voltarei, Pra minha felicidade nesta festa eu vou voltar. Meu pai, olha essas moças deliciosas tocando esse acordeão, Imagina como faz com as mulheres. Mas esse recado vai pra você tostão e pra todos os homens aí. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde eu jurei, você jurou. Onde eu jurei, você chorou. Minha proposta, você aceitou. Amém demais, você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que eu fiz, você zombou. Do que eu era, nem sei quem sou. Agora quero ver depois dessa se você toca melhor do que você tá tocando. Que você tem que tocar muito bem pra sua mulher, pra sua namorada. Mulheres, aproveite. Vá pro inferno com seu amor. Só eu amei. Só eu amei. Você não me amou. A manota de quebranto, cuida a minha jaula pegou a ela. Porque andare que consuelo, minha linda paloma blanca. A manota de quebranto, cuida a minha jaula pegou a ela. Porque andare que consuelo, minha linda paloma blanca. Ai, eu mirando o roto pai, a perder tema a esperança. Amém se voíram ao cugáue, ingrata paloma blanca. A esperança e a solidão vão destruindo minha esperança. Sem a saudade do teu amor, ingrata. Meu pai. E viva as palomas blanca. E viva os zanfoneros do Brasil e do Paraguai. Viva. E viva os zanfoneros do Brasil e do Paraguai. 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 Viva os zanfoneros do Brasil e do Paraguai.